De todas as novidades que o CS2 nos trouxe até aqui, a nova Inferno é o que mais impressiona. Acreditem ou não, essas imagens são reais e foram vazadas de dentro dos próprios arquivos do jogo. O nível de realismo impressiona e se seu FPS irá ou não gostar disso, o problema não é meu. Mas, que essa Inferno será o mapa mais bonito da história do CS, isso é inegável. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e um vídeo que pegou todos nós de surpresa. Porque assim, já sabíamos que no CS2 a Inferno seria completamente diferente do que era no CSGO. Isso porque, lá em março, no lançamento do beta, em um dos três trailers divulgados pela Valve, um pequeno take da região do MF já tinha revelado isso para nós. Porém, não dava pra imaginar que seria desse nível que descobrimos agora. Como vocês devem ter visto, o CSGO acabou de receber uma grande atualização, onde a Valve anunciou e liberou os mapas da NUC e Office, que acabaram entrando no lugar da Mirage, que anteriormente já havia entrado no lugar da Dust, ou seja, a Valve tá fazendo uma rotação dos mapas no beta. Juntamente, uma série de outras mudanças vieram ao jogo, incluindo ajustes de áudio e movimento. Além de introdução de novo modo de jogo, casual, e a possibilidade de inspecionarmos granadas. Caso vocês queiram assistir um vídeo um pouco mais completo sobre esse update, eu postei mais cedo no canal e vou deixar o link na descrição. A Valve está aumentando a frequência de atualizações para o CS2, sendo que a última grande atualização para o beta ocorreu no início desse mês. E além da inclusão da Mirage, trouxe também um novo menu de compra. Mas o mapa da NUC já era esperado, rapaziada, pois algumas notícias já tinham surgido no decorrer da semana, mostrando que a Mirage estaria saindo, e a NUC provavelmente seria o próximo mapa a entrar na rotação do CS2. O que ninguém esperava eram imagens da nova e remodelada Inferno. Isso mesmo que vocês ouviram. Pouco depois da Valve liberar essa grande atualização, um dos maiores mineradores de dados do CS, conhecido como Dillon, vazou em seu Twitter quatro imagens reais desse mapa, que é um dos mais tradicionais do CSGO. Quatro imagens que dizem muito sobre a nova Inferno. Vamos começar analisando aqui. Essa primeira que mostra a região do Bomb Site A. E estruturalmente não mudou muita coisa não. As caixas que já existiam dentro do Bomb continuam aqui. O mesmo dá para dizer da região do Xuxa. Tem ali o Barril, tem ali o Cogu. A única mudança estrutural impactante é aqui no cemitério, que agora a escada é aberta, ou seja, não tem como mais ficar escondidinho ali. E estruturalmente falando também, não mudou nada aqui na região próxima à base TR. Ali é o caminho que leva em direção ao tapete. Dá para ver que não tem a grade na escada, né? Uma grade que existe no CSGO, não tem mais. Eles estão tirando essas grades, não sei porquê. O Bomb B está um pouco diferente. As estruturas se mantêm. Porém, agora, elas são de madeira com estruturas metálicas, como se fossem andames. O CSGO hoje são cilindros amutuados. Está legal. Está interessante. Posso estar enganado, mas parece que não tem também a água ali na fonte. Agora, a imagem que mais me deixou surpreso foi essa daqui, que inicialmente é até difícil identificar de onde é. Mas em poucos minutos eu já consegui identificar. E aí eu fiquei mais impressionado ainda. Essa daqui é a região caixão. Então ali na direita, a gente tem a entrada pela base CT. E aqui, para a esquerda, aparentemente, nós saímos ali na região do caixão, indo em direção ao Bomb Site B. Isso daqui me deixou impressionado, assim. Isso daqui me deixou até certamente preocupado. Visto que, não só por essa imagem, mas por essa imagem principalmente, dá para ver que o nível de realismo do mapa é sensacional. É algo já mais visto na história do CS. E aí, qual a opinião de vocês sobre essas quatro imagens? E o que vocês esperam do novo mapa da Inferno? Segundo o Dylan, essas imagens foram encontradas nos arquivos do jogo em uma área chamada Map Preview Section. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas de uma coisa eu sei. Depois desse vídeo, eu e todos vocês estamos ansiosíssimos para jogar nessa Inferno. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. Deixem um like porque é muito importante para mim. E é isso, manos. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do X1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho